Aqui é Fortaleza Ceará, aqui são as doações para os indigentes, pessoal da rua, e está faltando indigente aqui, uma hora dessa aparece a merenda, é a terra do Ciro aqui, pessoal de rua já está com a sacola tudo cheia, tem a merenda, mais tarde tem o almoço, e à noite tem um jantar, e está faltando aqui morador de rua para poder dar essas doações, o pessoal faz anúncio, aqui é a terra do Ciro, e à noite sempre no meio da praça, coloca pelão, umas cadeiras, eles ficam assistindo cinema, aí quando a certa hora da noite tem um sopão, uns três sopão que tem que cuidar comunidade, tem iniciativa aqui, isso bem, essa aqui é a terra do Ceará, Fortaleza,